Olá, meu nome é Juliana Bellocchi, eu sou defensora pública em São Paulo. Integrei uma comissão de juristas instituída pelo Senado Federal para elaborar um projeto de código penal para o Brasil. Nós temos no Brasil um código penal de 1940, muito antigo, que precisa ser atualizado, reformado e discutido por toda a sociedade. Nós trabalhamos por sete meses, foi entregue um projeto que já tem um número no Senado Federal, é o projeto de lei 236-2012, e haverá, a partir desse segundo semestre, uma série de debates, discussões em audiências públicas, e também espero que esses debates envolvam toda a sociedade, vários setores. É muito importante que os movimentos e os brasileiros em geral participem desse debate. O código penal é uma lei muito importante para a nação, é ela que vai dizer quais são as condutas criminosas, que nós entendemos como as mais graves na nossa sociedade, quais são as penas, qual deve ser a duração das penas. Há temas aí em foco como o aborto, o uso de drogas, a questão do terrorismo. E um momento que a gente tem para discutir também o sistema carcerário como um todo, num país que tem a terceira maior população carcerária do mundo, é muito importante que o debate seja feito com a participação mais ampla de todos os setores, que essa lei represente mesmo a sociedade brasileira, e não apenas o desejo de alguns que fizeram um projeto de lei. Essa comissão foi composta por 16 pessoas, membros da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Magistratura, e também advogados, mas são 16 cabeças que se debruçaram aí e ela precisa incorporar agora uma participação mais popular que vai se dar através do Congresso para ser lapidada e a gente conseguir um melhor fruto.